A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira, eu me chamo Vinícius Siqueira e hoje eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, para te abençoar, abençoar sua casa, sua família, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, logo você vai ver a palavra inscreva-se, clique em inscreva-se logo após você vai ver um sininho, toque nesse sino e em cima do sino, quando você tocar o sino você vai ver a palavra todas, clique em todas, porque todas as vezes que eu liberar os próximos vídeos você será notificado e será abençoado com mais uma ministração, mais uma palavra para abençoar sua vida em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, nós estamos passando por um tempo precioso nesses 40 dias de campanha, 40 dias de destravamento, que nós estamos virando chave, tá bom? Glórias ao nome do Senhor e muitos têm comentado aqui na descrição do vídeo, muitos têm dado feedback, pessoas no grupo, pessoas no Instagram, tá bom? Eu te convido você a acessar aqui na descrição o meu Instagram também, lá eu converso com as pessoas, a gente consegue ter um relacionamento, aqui também no YouTube também é uma benção, tá bom? Mas eu convido a você, nós estamos postando conteúdos lá abençoado também no Instagram e estamos aqui pelo YouTube e lá pelo Instagram também. Glória a Deus, eu creio que o Senhor tem falado ao seu coração, eu creio que o Senhor tem ministrado a cada palavra, a cada momento, tá sendo um destravamento, né? As 40 chaves da prosperidade têm abençoado a sua vida, têm abençoado a sua casa, pessoas têm anotado, pessoas têm realmente colocado em prática aquilo que têm aprendido, aquilo que têm sido ministrado e nós ficamos muito felizes com os resultados daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre o Pai Todo-Poderoso. Nós somos apenas um canal de bênção, um instrumento afinado nas mãos do Senhor. Glória a Deus, eu convido você que ainda não assistiu as outras chaves, tá bom? Você vai ver aqui a playlist das chaves, tá bom? Vai na área da playlist, você vai ver lá a playlist, as 40 chaves da prosperidade. Assista às palavras, não perca essa oportunidade. Estamos no final de 2022. Que porta maravilhosa foi essa que Deus abriu para que você entre em 2023, tá bom? Abençoado, próspero, para que você entre em 2023, tá bom? Com as ferramentas necessárias e colhendo tudo que Deus tem falado, tudo que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo maravilhoso que nós estamos passando aqui. A chave de hoje que nós vamos liberar, que nós vamos ministrar, Quero compartilhar com você o nome da chave, se chama liberdade. A chave de hoje é a chave liberdade. Esse tema é um tema muito importante. Esse tema é algo também como os outros temas, como as outras chaves. E nós vamos agora destravar isso, nós vamos agora virar essa chave, Nós vamos agora, em o nome de Jesus, entrar nesse ambiente de destravar, De virar essa chave e continuar nessa jornada de vitória, de prosperidade. A minha oração é que você consiga alcançar as liberdades, Que você consiga realmente viver tudo que Deus tem para você em 2023, Que você seja livre, livre mesmo, de tudo que está te prendendo, Que está te amarrando, que está te aprisionando, Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Eu quero ler aqui alguns textos base, tá bom? Que nós vamos embasar essa palavra. O texto base se encontra em João, capítulo 8, verso 32, Diz assim a palavra do Senhor, Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Verdadeiramente serão meus discípulos, E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Romanos, capítulo 6, verso 22, Mas agora que vocês foram libertos do pecado, E se tornaram escravos de Deus, O fruto que colhem leva a santidade, E o seu fim é a vida eterna, glória a Deus. Salmos 119, 45, Andarei em liber... Andarei em verdadeira liberdade, Pois tenho buscado os teus preceitos. Gálatas 5, 1, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Portanto, permaneçam firmes, E não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. E 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, Ora, o Senhor é o Espírito, E onde está o Espírito do Senhor, Aí, ali, a liberdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Liberdade. Jesus veio para nos dar vida, E vida em abundância. Jesus, ele nos libertou. Agora, você sabe do que Jesus te libertou? Jesus te libertou do império das trevas, E te transportou para o reino do Filho amado de Deus, Que é Jesus. Jesus te libertou de maldições hereditárias, Maldições que estavam te alcançando A sua primeira, segunda, terceira e quarta geração. Ele te libertou. Jesus te libertou de um sistema de julgo, De opressão. Tá bom? A Bíblia diz, portanto, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Porque não vive segundo a lei, Mas segundo a graça, Ou não estão debaixo da lei, E sim debaixo da graça. O trabalho de Jesus foi nos libertar, Nos limpar. E em todo o ministério de Jesus, Nós vemos Jesus ensinando a palavra, Nós vemos Jesus ensinando acerca do reino, Nós vemos Jesus expondo as escrituras, Uma passagem muito preciosa, Foi quando Jesus disse para os discípulos, Que eles não necessitavam de limpeza, Porque eles já estavam sendo limpados pela palavra, A palavra de Deus limpa, Lava todas as nossas vidas, O nosso interior, Nós somos limpos, Lavados pelo purificar da palavra, Nós vemos Jesus atuar assim, Nós vemos Jesus ensinar, Nós vemos Jesus curar, Mas nós vemos Jesus também libertando pessoas, De espíritos malignos, Quando as pessoas que passaram por Jesus, Pessoas que se achegaram a ele, Pessoas que encontraram com ele, A beira do caminho, Pessoas que estavam possessas, Por espíritos malignos, Você talvez já ouviu falar, No homem de Gadara, O homem que vivia nos sepulcros, Jesus libertou aquele homem, Que havia uma legião de demônios naquele homem, E não só libertou aquele homem, Como havia todo um ritual, Relacionado a porcos, Naquela região, E aqueles porcos se precipitaram, Jesus também quebrou aquele sistema de crença, Jesus quebrou aquele sistema de adoração, Aquela idolatria, Aquele culto a demônios, Jesus entrou libertando, Pois a palavra de Deus diz, Que o filho do homem veio buscar, E salvar o que estava perdido, A bíblia relata em Lucas, Uma mulher, Que por 38 anos, 38 anos, Estava oprimida, Jesus falou, Que ela era uma filha de Abraão, E estava vivendo, Possessa, Estava vivendo, Encurvada, E não era aquilo que Deus tinha para ela, O impressionante é Jesus dizer, Que aquela mulher, Era filha de Abraão, Que ela não merecia viver assim, Eu quero dizer para você, Que você também é filho de Abraão, Eu quero dizer para você, Que você também é herdeiro, Das mesmas bênçãos de Abraão, Das mesmas promessas de Abraão, Diz em Gálatas, E se você tem vivido, Arrastando, Encurvado, Pelo pecado, Por espíritos malignos, Por opressões, Por sistemas de crenças, Em o nome de Jesus Cristo, Eu declaro que você é livre, Liberto, Em o nome de Jesus Cristo, Toda maldição, Toda palavra contrária, Toda obra feita contra a sua vida, Não tem poder sobre você, Sobre a sua família, Em o nome de Jesus, Nós vemos Jesus libertar as pessoas, Do seu sistema de crenças, Ele trabalhar através da palavra, Trabalhar também, Ordenando a espíritos malignos, Para que deixem, Deixassem as pessoas, E aquelas pessoas, É, Eram libertas, Eram livres, E, Elas, Entravam no estágio, Ou no estado, Aonde Deus queria, Liberdade, Livre, Livre, De todo mal, De toda opressão, Em todos os momentos, Nós vemos Jesus, Trabalhar, Pregando a palavra, Curando as pessoas, Ensinando, Curando as pessoas, Mas nós vemos também, Jesus trabalhando com libertação, Libertando as pessoas, Do julgo, Da opressão, De espíritos malignos, Eu não sei se você tem passado por opressões, Se você não está conseguindo dormir, Eu não sei se você tem insônia, Eu não sei se você está ouvindo vozes, Eu não sei se você está oprimido, Eu não sei o que você tem passado, Mas em o nome de Jesus Cristo, Eu quero declarar, Que você é livre, De todo mal, De todos esses espíritos malignos, De todo tormento, Em o nome de Jesus, De toda perturbação, Você vai voltar a dormir, Você vai voltar, A repousar tranquilo de noite, Porque o Senhor é com você, Jesus é com você, Ele ordena os seus anjos, Ao seu respeito, Eu declaro a libertação de Deus, Na sua vida, Em o nome de Jesus Cristo, A Bíblia diz, Aonde está o Espírito do Senhor, Ali a liberdade, Existe uma liberdade, Que o Senhor conquistou para nós, Queridos, Custou caro, O trabalho do Senhor, Foi um trabalho, Que custou caro, Custou a vida de Jesus, Para que você viesse, E eu, A ser liberto, De todo o mal, De toda a opressão maligna, De todo o ambiente de escravidão, O Senhor, Tem a liberdade para nós, E a liberdade, É algo, Que é maravilhoso, Você poder, Vamos falar agora, Da liberdade natural, Da liberdade normal, Você poder, Entrar, E sair, Em qualquer lugar, Você poder, Realmente, Fazer as suas coisas, E isso, Não, Tem preço, Agora, O que, Trava as pessoas, O que, Prende as pessoas, Antes de nós, Falarmos, Sobre o que, Trava as pessoas, Sobre o que, Prende as pessoas, Não quero falar sobre algo, Você precisa, Construir, As suas liberdades, Você pode, Declarar comigo assim, Eu preciso, Construir, As minhas liberdades, Cristo, Cristo, Te libertou, Você é livre, Estava, Destinado, A, Eternidade, Sem Jesus, Agora, Você tem a vida, Eterna, Agora, Você está livre, De todo o mal, Mas, Você precisa, Conquistar, As suas liberdades, Nós, Nascemos escravos, Nós precisamos, De libertação, Cristo, Nos libertou, Tá bom? E por isso, Nós somos livres, Glória a Deus, E você precisa, Achar, Pessoas que estão livres, Pessoas que, Vivem, Uma vida, De liberdade, O que trava, As pessoas hoje, O que prende, As pessoas hoje, O pecado, Tá bom? O pecado, Escraviza as pessoas, Existem muitas pessoas, Meus irmãos e irmãs, Que embora, Já confessaram Jesus, Embora vivam, Uma vida, Já, Que já tem a salvação, O nome escrito, No livro da vida, Mas ainda, São escravos, De algumas coisas, E você precisa, Buscar, A liberdade, Em todas as esferas, Da sua vida, Na saúde, No relacionamento, Na vida financeira, Na família, E, No seu âmbito, Do seu trabalho, No seu âmbito, Empresarial, Existem muitas pessoas, Que ainda, Não são livres, No seu relacionamento, Pessoas, Que não são livres, Na sua saúde, Não são livres, Na sua vida financeira, Nós estamos, Nessa jornada, De 40 anos, 40 dias, De prosperidade, E existem pessoas, Que ainda, São travadas, Na sua vida financeira, E é preciso, Destravar, Existem pessoas, Que ainda, Estão presas, Por pecados, Não sabem, Como sair, Não sabem, Como desinstalar, Esse hábito, Quebrar, Esse fascínio, Pelo pecado, Pela, O impulso, Tá bom? Da soberba, Dos olhos, A concupiscência, Dos olhos, A soberba, A concupiscência, Da carne, E a soberba, Da vida, Existem pessoas, Que ainda, Não se libertaram, Disso, E é preciso, Buscar ao Senhor, É preciso, Se conectar, Com Deus, É preciso, Acessar a fonte, Tá bom? Se você, Ainda não, Assistiu a palavra, Sobre a fonte, Acesse aqui, A palavra, Sobre a fonte, Para que você, Consiga se libertar, Porque, A Bíblia diz, Que o salário, Do pecado, É a morte, Mas o dom, Gratuito de Deus, É a vida eterna, Nós, Não temos, Que viver uma vida, De pecado, Viver uma vida, Preso, Pelo pecado, Porque o pecado, Escraviza, E não deixa, A pessoa livre, Por isso, Jesus, Nos libertou, A Bíblia diz, Que aonde, Abundou, O pecado, Superabundou, A palavra de Deus, Uma coisa, Que eu aprendi, Com o pastor, Joseph Prince, De Singapura, Tá bom? Tem vários vídeos, Dele, Aqui no canal, E você pode ter acesso, A esses vídeos, Ele tem testemunhado, Sobre, O seu ministério, De muitas pessoas, Que, Aprenderam, A declarar, Eu sou, A justiça de Deus, Em Cristo Jesus, E isso tem causado, Libertações, Em pessoas, E eu creio, Que isso é verdade, Porque, É bíblico, É palavra de Deus, Se encontra, Em Coríntios, Que diz, As pessoas, Estão dizendo, Quando acordam, Eu sou, A justiça de Deus, Em Cristo, Estão sendo libertos, De pecados, De pornografia, De, É, Pecados, É, De vícios, De pornografia, Vícios, De, Do álcool, De prostituição, De outros tipos, De vício, Pessoas, Que até mesmo, Depois do ato, Do pecado, Do vício, Estão declarando, Eu sou, A justiça de Deus, Em Cristo, E questão de dias, Semanas, Meses, As pessoas, Estão sendo libertas, Então, Eu queria que você, Todos os dias, Declarasse, Logo pela manhã, Eu sou, A justiça de Deus, Em Cristo, Declare essas palavras, O pastor, Cris, Oyaque Hilome, Também, Ensina sobre isso, E essas palavras, Tem libertado, A vida de pessoas, De centenas e milhares, De pessoas, E você é o próximo, Você é a próxima, A ser liberto, Por declarar, Eu sou, A justiça de Deus, Em Cristo, Quantos testemunhos, Quantas palavras, Quanto Deus, Está fazendo, Ah, Queridos, Deus, Não, Quer que nós, Venhamos a ser, Escravos do pecado, Escravos, De nós mesmos, Escravos, De limitações, Escravos de situações, De ambientes, De lugares, De pessoas, Não, Para a liberdade, Cristo nos libertou, Cristo te libertou, Para que você seja, Livre, Para que você seja, Realmente, Alguém, Que é livre, Que é amado, Que é abençoado, Que é, Altamente favorecido, Profundamente amado, Glórias, Ao nome do Senhor, É momento, De virar, A chave da liberdade, E, Ser, Livre, Soltar, O pecado, Soltar, Os vícios, Em o nome de Jesus Cristo, Ser liberto, Do sistema, De julgo, E de opressão, A Bíblia diz, Em Mateus, Capítulo 11, Jesus disse, A, As pessoas, Que estavam ouvindo a ele, Vinde a mim, Vós que estáis cansados, E sobrecarregados, E eu vos aliviarei, Tá bom? Jesus, Tem um jugo suave, Para a sua vida, Jesus, Tem um fardo, Que é leve, Jesus, Quer te, Te ajudar, No seu dia a dia, Quer caminhar com você, Mas é preciso, Em o nome de Jesus Cristo, Virar, A chave da liberdade, Tá bom? Qual que é, Um dos primeiros passos, Para se libertar, Tá bom? E, Alcançar a liberdade, Primeiro passo, É libertar, Do seu passado, Quantas pessoas, São presas no passado, Quantas pessoas, São presas, Em crenças, Em ensinamentos, Errôneos, Do passado, Sabia que você, É resultado, Das suas crenças, Sabia que você, É resultado, Daquilo que você acredita, Tá bom? Você precisa, Se libertar, Do seu passado, Você precisa, Deixar o passado, No passado, Perdoar, Quem precisa ser perdoado, Liberar, Quem precisa ser liberado, E viver o agora, Viver o agora, É viver uma vida, Livre, Para que seu futuro, Seja um futuro, Promissor, Abençoado, É preciso, Deixar o passado, No passado, E assumir o presente, Assumir o agora, Virar, A chave, Da liberdade, Em nome de Jesus Cristo, Em o nome de Jesus Cristo, A liberdade, Não é, Fazer, Não é poder fazer tudo, Mas a liberdade, É não ser, Obrigado, A fazer nada, Ou seja, Não ser preso, Pelas coisas, Ah, Mas eu não vou poder, Agora, Agora estou em Cristo Jesus, Não vou poder, Fazer aquilo, Não vou poder fazer aquilo outro, Vou ter que deixar, De fazer isso, No meu relacionamento, Nas minhas vestimentas, No meu, Bom modo de ser, Queridos, Liberdade, Como eu disse, Não é poder fazer tudo, Mas é não ser preso, Por essas questões, É não ser preso, Por sistemas, É não ser preso, Por coisas, Que prendem as pessoas, Você precisa, Analisar, Você precisa, Avaliar na sua vida, Se você, Está vivendo, Uma liberdade, Existe uma liberdade, Que Deus quer, Que você viva, Liberdade, No seu relacionamento, Liberdade, Nas suas finanças, Liberdade, Na sua família, Liberdade, No seu trabalho, Queridos, Liberdade, É algo, Impressionante, Eu quero falar, Um pouco, Agora, Da liberdade, Financeira, Quando você, Conseguir, Virar, Essa chave, O status, Da sua vida, E da sua família, Ele vai mudar, Existem muitas pessoas, Que ainda, São escravos, Financeiramente, Eu fui escravo, Financeiramente, Por, Trinta e, Três anos, Trinta e dois anos, Eu tenho, Trinta e quatro anos, Eu fui escravo, Financeiramente, Por, Trinta e dois anos, E eu sei, Muito bem, O que é ser preso, O que é ser privado, O que é, Não ter, As coisas, O que é, Não ter liberdade, Não poder comprar isso, Não poder ter as minhas coisas, Não poder mudar o status, Da minha família, Mas, Eu conseguia em Deus, Eu conseguia através de livros, Conseguia através de cursos, Palestras, Conseguia através, De, Ouvir a voz de Deus, Ouvir o que Deus tinha, Para a minha vida, E eu consegui, Ser liberto, Tá bom? Consegui ter, A minha liberdade financeira, Hoje, Eu sou um investidor, Na bolsa de valores, Para a glória, E honra, Do nome do Senhor, Sei cuidar do dinheiro, Sei, É, Colocar o dinheiro, Para ser, Meu servo, O dinheiro, Aqui na minha casa, Ele é bem-vindo, E ele é, Meu servo, Ele serve a mim, Serve a minha esposa, Serve, Aos meus filhos, Serve, Ao reino de Deus, Serve, Tudo o que nós precisamos, Ele é, Um ótimo servo, O dinheiro, O dinheiro tem que mudar, Na sua vida, Se ele tem sido seu senhor, Se você tem corrido, Atrás de dinheiro, E nunca tem ele, Tá bom? Ele precisa ser seu servo, O lugar do dinheiro, É de servir, É patrocinar, Tudo, O que você tem desejo, O que você precisa, Que é lícito, Para a glória e honra, Do nome do Senhor, Eu me lembro, Que há dois anos atrás, Um pouco mais, De dois anos atrás, Eu ouvindo, Uma palavra, Do Joseph Prince, E ali, No término, Dessa palavra, Foi, É, Em meio, A pandemia, Né? Eu estava ouvindo, Essa palavra, E o Senhor, É, Falou, Ao meu coração, Ele me libertou, Naquele dia, Foi muito forte, Tá? O Senhor, Falou assim, Olha, Eu vivia muito, De crédito, Cartão de crédito, Eu me lembro, Que o meu cartão de crédito, Chegou a 12 mil reais, 11, 12 mil reais, De dívida, De, De usar, Né? Eu estava vivendo, De crédito, Eu pegava, Os cartões de crédito, Ia pagando, Usou os cartões de crédito, Sempre tinha um, Com limite maior, Ia pagando, E aquilo foi virando, Uma bola de neve, E eu me lembro, Um dia, Que Deus falou comigo, Assim, Há dois anos, Há mais de dois anos atrás, Eu estou quebrando, Essa placa, Esse sistema de crença, Na sua mente, Que você instalou, Você foi o causador disso, Meu filho, Vinícius, Mas eu estou quebrando, Essa placa de metal, Que você colocou, Na sua mente, Que é chamado de, Viver de crédito, E eu ouvi, Deus falar isso, Eu no momento, Eu fiquei meio vergonhoso, Porque a palavra, Ela, Estava sendo, Sobre um outro tema, Mais, A queima roupa, No final da pregação, Do Joseph Prince, Eu estava, Para, Ele já estava, Para orar, Para abençoar, E de repente, Deus começou a falar isso, Eu pausei o vídeo, E aquilo foi assim, Foi como se fosse, A queima roupa, Como se fosse, Uma explosão de Deus, Para a minha vida, Como se fosse, Deus estivesse, Invadindo a minha privacidade, Deus estivesse, Entrando realmente, Na minha intimidade, E desconstruindo, Quebrando, Aquilo que estava construído, Que eu construí, Viver de crédito, De cartão de crédito, E ele falou assim, Você, Eu ouvi isso, No meu espírito, Eu ouvi assim, Olha, Você, Vai viver, De débito, Você vai viver, De rendimentos, De receita, De renda passiva, Queridos, Aquilo, Eu pulei, Aquilo, Eu anotei, Eu cheguei em casa, Eu ainda estava trabalhando, Ainda na empresa, Que eu me desliguei, Esse ano, De 2022, Em março, Eu estava trabalhando, Num horário, De 14, Às 22, E por volta, Das 21 horas, Mais ou menos, Oito e meia, Às 20 e 30, Oito e meia, Eu ouvi Deus, Falar comigo, Eu estou te libertando, Dessa placa de metal, Que você colocou na sua, Você causou isso, Você colocou isso, Na sua cabeça, De viver de crédito, Você vai viver de débito, Eu me lembro, Que no mês seguinte, Queridos, Eu quitei, Tá, De uma vez só, A dívida de cartão de crédito, Que era, Quase 12 mil reais, E dali em diante, Eu tenho vários cartões de crédito, Mas eu não vivo de crédito, Eu vivo de débito, Receita, Renda passiva, Eu fui liberto, Fui liberto, Na minha vida financeira, Talvez você fala assim, O que que eu preciso fazer, Eu preciso ler, O livro A, O livro B, Eu preciso, É, Do que que eu preciso, Eu preciso anotar isso, Querido, Deus, Ele sabe o momento certo, E eu quero declarar, Que o momento é agora, Deus está te libertando, Deus está quebrando, Esse sistema de crença, Na sua cabeça, De viver, Com carência, Viver, Com falta, Viver de crédito, Você vai viver, De receita, O seu salário, Vai dobrar, Querido, O meu, Foi dobrado, Em 10 vezes, Há dois anos atrás, Para a glória e honra, Do nome do Senhor, E, Deus fez na minha vida, Deus fez na minha família, E eu profetizo, E declaro, Que Deus vai fazer na sua vida, Promoções, Está vindo, Sobre a sua vida, Eu quero declarar, Que os pontos baixos, Que você está vivendo hoje, Eles serão, Plataformas, Para os seus maiores lançamentos, Eu quero declarar, Sobre a sua vida, Em nome de Jesus Cristo, Que essa situação, Que você está passando hoje, Não é, Para a vida toda, É, Um momento, É uma estação, Que você já está passando, Por ela, E eu quero declarar, Que você está, Acelerando o seu carro, Você está acelerando o seu carro, E você está passando logo, Essa estação, De falta, De liberdade financeira, Familiar, De falta de liberdade, De trabalho, Na parte empresarial, Na parte de empresa, Em nome de Jesus Cristo, Você está sendo liberto, Em nome de Jesus Cristo, Eu sei, O que eu estou falando, Eu sei, O que eu estou ministrando, Como eu disse para vocês, Eu estou, Na mentoria do Pablo Marçal, Conheço o Pablo Marçal, Desde 2019, E eu tenho virado, Essas chaves, Que eu tenho aprendido, Na mentoria, Já passamos, De mais de 20 chaves, Nós vamos concluir, No final desse mês, A mentoria, E muitas das chaves, Que ele está entregando lá, Nos ensinando, Muitas delas, Eu já tinha virado, Há muito tempo, Mas está sendo muito bom, Aprender, Reciclar, E tem muita coisa, Também, Que eu não sei, A linguagem dele, Uma linguagem, Muito abençoada, E tem sido uma bênção, Mas eu quero declarar, Para você, Chegou o seu tempo, De ser livre, Chegou o seu tempo, De ser liberto, No seu âmbito financeiro, Chegou o momento, De você, Querido, Receber a abundância, De Deus, Na sua vida financeira, Eu já passei, Por todo, Quanto é tipo, De situação, Já cortou, A minha luz, Na minha casa, Várias vezes, Já tive problema, Com falta de gás, Já tive problema, Com o problema, De não conseguir pagar, Os boletos, Queridos, A sua vida, Não foi criada, Para poder pagar boletos, Você vai pagar, Todos os seus boletos, Mas você vai ter, Dinheiro de sobra, Para você investir, Para você abençoar pessoas, Hoje nós investimos, Nós abençoamos pessoas, Nós somos dizimistas, Na casa do Senhor, Ofertantes, Somos abençoadores, Do reino, Esse foi o lugar, O ambiente que Deus nos colocou, Esse foi o ambiente que Deus nos colocou, E esse é o ambiente que Deus quer te colocar, Eu dizia a uma pessoa agora, Antes de começar a gravação desse vídeo, Profetizando na vida dela, Na família dela, Na família desta mulher de Deus, Deste homem de Deus, Que o Senhor nos chamou para a liberdade, Para governar, Você que é mulher de Deus, Eu te convido você a ler Provérbios 31, Leia Provérbios 31, Tem muito mais de Deus para a sua vida, Mulher de Deus, Você que é um homem de Deus também, Você tem de Deus, Muito mais de Deus para a sua vida, Muito mais de Deus, Para aquilo que o Senhor tem para você, É momento de ser liberto, É momento de você ser livre, Você que não tem liberdade, Querido, Lute pela sua liberdade, A liberdade é inegociável, Você precisa ser liberto, Você precisa viver a liberdade, Você precisa viver essa chave, Se você não pode ir num tal lugar, Por que você não pode? Você tem que desbloquear isso, Se você tem sido preso por algo, Se alguém está te prendendo, Queridos, Não fique com pessoas que te prendam, Que não deixam você ser livre, Querido, Você precisa ser livre, Quantas pessoas passaram já de 30 anos de idade, Quantas pessoas passaram de 40 anos de idade, E ainda não tomaram uma posição, Ainda moram com os pais, Querido, Se os seus pais realmente precisam de você, Ajude eles, Abençoe eles, Mas você precisa montar a sua família, Mas você precisa avançar, Você precisa, Em o nome de Jesus Cristo, Montar a sua história, A menos que você não queira, A menos que você decida não viver, Dessa forma, Mas você precisa viver, A sua liberdade, Que você seja liberto, Talvez você, Está sem sonhos, Está sem, A perspectiva de vida, Querido, Em nome de Jesus Cristo, Levanta dessa cama, Levanta desse sofá, Vai viver o melhor de Deus, Para a sua vida, Vai montar a sua família, Vai montar o seu negócio, Quantas pessoas são presas, No sistema, De CLT, De carteira assinada, Quantas pessoas hoje, São presas, As pessoas hoje, Saem para trabalhar, Infelizes, Trabalham com coisas, Que não são felizes, Que não tem prazer, Queridos, Isso é ser preso, Você precisa talvez, Entrar numa nova oportunidade, Num lugar, Aonde você, Realmente gosta, Do que você faça, Que você produza mais, Que você realmente tenha prazer, Não fique preso, Num lugar, Aonde você, Não vive bem, Aonde você não tem prazer, Você produz menos, Você dá despesas, Para a empresa, Não viva assim, Em nome de Jesus Cristo, Lute pela sua liberdade, Faça aquele curso, Que precisa, Ore a Deus, A porta vai ser aberta, Para você, Faça, Os estudos, Que você precisa fazer, Se você talvez, Já está, Querendo abrir o seu negócio, Se você, Está querendo ser um empreendedor, Uma empreendedora, Você precisa, Em o nome de Jesus Cristo, Assumir, Isso, Não é fácil, Ser empreendedor, Eu sou um empreendedor, Mas, É gratificante, Você ter liberdade geográfica, De morar, Aonde você quiser, Você ter liberdade, De ir pra, Aonde você quiser, Trabalhar, Aonde você quiser, Dependendo do seu tipo de trabalho, E principalmente, Você ter, Qualidade de tempo, Com a sua família, Você ter, Qualidade de tempo, Com os seus filhos, Com o seu marido, Com a sua esposa, Ah, Queridos, Você precisa de liberdade, Você precisa, Alcançar a sua liberdade, Você precisa, Lutar por isso, Você precisa, É, Lutar por isso, Porque a liberdade, É inegociável, É momento de você, Ser livre, É momento de você, Ser liberto, Em um nome de Jesus Cristo, Eu quero orar, Pela sua vida, Eu quero, Em nome de Jesus Cristo, Declarar a sua libertação, Eu quero declarar, Que você, É liberto, Em um nome de Jesus Cristo, Talvez você está sendo preso, Pelo pecado ainda, Por vícios, Eu vou orar, Pela sua libertação, Eu creio, Que o meu Jesus, Ele liberta, Eu creio, Que o Senhor, Liberta, De qualquer vício, De qualquer situação, E eu creio, Que a sua libertação, Chegou, Para a liberdade, Cristo te libertou, Você não foi criado, Para viver preso, Para viver, Infeliz, Viver, Uma vida triste, Não, Você foi criado, Para avançar, Para viver, O melhor de Deus, Para a sua vida, Em nome de Jesus, Pai, Em um nome de Jesus Cristo, Diante de Ti, Senhor, Eu quero te louvar, Eu quero te adorar, Porque para a liberdade, O Senhor nos libertou, E se, O Senhor nos libertar, Verdadeiramente, Nós somos livres, E nós cremos, Na libertação, Na vida de liberdade, Que o Senhor, Conquistou para nós, Jesus nos libertou, Ah Senhor, Quantas pessoas, Estão vivendo, O julgo da escravidão, De pecado, Ah Senhor, Em um nome de Jesus Cristo, Jesus também, Nos libertou dos pecados, Nós fomos perdoados, Nossos pecados, Passados, Presentes, E futuros, Mas existem pessoas, Presas ao passado, Que essas pessoas, Sejam libertas do passado, Que essas pessoas, Sejam libertas, De vícios, Vícios, De pornografia, Vício, Do álcool, Vício Senhor, Que seja por palavras destrutivas, Em um nome de Jesus, Está sendo quebrado Senhor, Toda amarra, Em um nome de Jesus Cristo, Está sendo quebrado, Todos os espíritos malignos, Que ganharam direito, Sobre a vida dessa pessoa, Trabalhos que foram feitos, Obras, Que foram feitas, Obras malignas, Está sendo quebrado, Toda algema, Toda corrente, Está sendo quebrado, Da vida dessa pessoa, Que ouve esta oração, Está sendo anulado agora, Toda corrente, Todo grilhão, Todo ferrolho, Toda algema, Toda atadura, Está sendo quebrado, Está sendo desenrolado, Agora na sua vida, Querido, Em um nome de Jesus Cristo, Em um nome de Jesus Cristo, Eu vejo pessoas, Sendo libertas, No seu sistema de crença, Eu vejo pessoas, Sendo libertas, De ambientes, De opressão, De lugares, Que oprimem, De pessoas, Que oprimem, Eu vejo pessoas, Sendo libertas, Agora, De vícios, Vícios destrutivos, Pecados, Silenciosos, Pecados ocultos, Em um nome de Jesus Cristo, As pessoas, Estão sendo libertas, Agora, Algemas, Estão caindo, Escamas, Estão caindo, Em um nome de Jesus Cristo, Uma batalha espiritual, Está sendo travada, Agora, No mundo espiritual, Anjos de Deus, Estão sendo liberados, Em um nome de Jesus Cristo, Está acontecendo agora, Um movimento, Na minha família, Na família dessa pessoa, Que me ouve, A libertação, Está chegando agora, Em um nome de Jesus Cristo, Todos os demônios, Que ganharam direitos, Sobre a vida deste homem, Desta mulher, Todo o espírito maligno, Que se levantou, Que ganhou liberdade, Que ganhou autoridade, Que ganhou espaço, Na vida deste homem, Desta mulher, Está quebrado agora, Espíritos que trazem, Enfermidades, Que trazem insônia, Que trazem o pecado, Que trazem, Laços, Embaraços, Esquemas, Está sendo quebrado agora, Na mente deste homem, Desta mulher, Toda a escravidão, Toda a alienação, Toda a incapacidade, De pensar, Por si próprio, De pensar, Conforme Deus pensa, Está sendo quebrado, Está sendo anulado, Sobre a vida deste homem, Desta mulher, Em um nome de Jesus Cristo, Eu declaro, Essas pessoas livres, Para a glória, E honra do nome do Senhor, Em um nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, Aleluia, Deus está aqui, Eu sinto a presença do Senhor, Deus está tocando, A sua vida agora, Com liberdade, Para a liberdade, Cristo nos libertou, Você é livre, Na sua vida financeira, Na sua vida familiar, Na sua saúde, Nos seus relacionamentos, Deus está restaurando, Relacionamentos, Saúde, Deus está restaurando, A vida da sua família, Dos seus filhos, Em um nome de Jesus, Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor, Comente aqui nos comentários, Se essa palavra falou contigo, Se o Senhor falou contigo, Através dessa palavra, Eu quero dizer para você, Que falou com você, Eu tenho certeza, Mas também falou comigo, Glórias ao nome do Senhor, Eu quero louvar a Deus, Pela sua vida, Você que tem caminhado aqui, Nesse canal, Há mais de um ano, Você que chegou agora, Você que está se inscrevendo hoje, Queridos, Louvado seja o Senhor, Pela sua vida, Somos mais de 280 mil, Pessoas conectadas, Sendo abençoadas, Compartilhando, Eu peço mesmo, Que você compartilhe, Essas palavras, Que você, Em um nome de Jesus Cristo, Que você possa, Viver o melhor de Deus, Para a sua vida, Se inscreva aqui no canal, E ative o sininho, Das notificações, Tá bom? Deixe o seu like, Compartilhe esse vídeo, Com mais pessoas, Conecte também, Comigo lá no Instagram, Vinícius Siqueira, É a mesma foto, Que você está vendo aqui, No canal, O Instagram, Está crescendo muito, Também, Como o YouTube, E Deus tem abençoado, De forma grandiosa, Para a glória, E honra do Senhor, Nós viramos mais essa chave, A chave da liberdade, Virada, Em o nome de Jesus Cristo, Para a glória, E honra, Do nome do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus, Glórias ao nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, Amém!